Neste domingo acontece o GP do Azerbaijão, quarta etapa da temporada de 2019, o GP do Azerbaijão que começou a ser disputado em 2017, com vitória de Daniel Ricard em 2017 e de Lewis Hamilton em 2018. Lembrando que o circuito de Baku estreou na Fórmula 1 em 2016, mas como GP da Europa e foi vencido por Nico Rosberg. A corrida que apesar de ser muito recente já ganhou o coração dos fãs de Fórmula 1 e já se tornou uma das corridas mais aguardadas da temporada. Tudo isso porque tem entregue nos dois últimos anos principalmente corridas emocionantes, cheias de confusões, acidentes, ultrapassagens e principalmente reviravoltas nos seus resultados. O ano passado, por exemplo, a corrida se encaminhava ao que parecia primeiro para uma vitória de Sebastian Vettel, que errou ao tentar uma ultrapassagem após a saída do safety car. Quando tudo parecia que a corrida seria do Valtteri Bottas, o pneu da sua Mercedes furou, faltando poucas voltas para o final e a vitória caiu no colo de Lewis Hamilton. Uma corrida também que foi marcada pelo acidente entre as duas Red Bulls de Daniel Ricciardo e Max Verstappen. E para 2019, tudo o que se espera é que tenhamos as mesmas emoções. E a Ferrari já começou dominando esse treino, os treinos livres com Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Tudo bem que nós tivemos apenas um treino livre, porque o primeiro treino livre foi interrompido logo no começo, quando uma tampa de bueiro acertou o assoalho da Williams de George Russell e acabou interrompendo o treino e cancelando o treino para que a organização pudesse verificar se tinha outras tampas de bueiro ali que pudesse prejudicar os treinos. Além disso, também tivemos várias escapadas, tivemos o Stroll batendo, tivemos o Kivet batendo, nada de muito novo, mas enfim. E também muitas escapadas, o Hamilton chegou a escapar, o Vettel, o Ricciardo e muitos outros que tiveram aí, escaparam da pista e rodaram e perderam ponto de freada nos treinos livres. E a gente espera que a corrida seja marcada por também grandes disputas, grandes confusões e é uma corrida que é muito importante para a Ferrari, que precisa reagir no campeonato, precisa reverter o seu melhor desempenho, que já era esperado nessa pista em pontos. Assim como no Bahrein, que a Ferrari tinha o melhor desempenho, porém na corrida quem fez a dobradinha foi a Mercedes. Então se a Ferrari quiser realmente lutar por alguma coisa nesse campeonato, precisa começar a reagir logo logo, porque se não, daqui a pouco o Hamilton dispara e realmente fica difícil de alcançá-lo, apesar da temporada ser longa. E na Ferrari temos aí Charles Leclerc colocando aí vantagem sobre o Sebastian Vettel, vamos ver se ele vai manter essa vantagem até na classificação e durante a corrida e se a Ferrari, esperamos aí que a Ferrari deixe as coisas acontecer na pista, não dê nenhuma ordem, não dê nenhum tipo de interferência entre os seus pilotos, deixem que eles se resolvam na pista. E já convidando vocês também para participar do Bolão do Botequim, a partir de hoje lá no Facebook, no grupo do Facebook do Botequim, eu vou lançar o tópico aí das apostas para o GP do Azerbaijão e você pode colocar os seus palpites ali nos 10 primeiros colocados da corrida. É isso, a classificação é amanhã às 10 da manhã e a corrida no domingo a partir das 9 e 10. Então amanhã voltamos aí para comentar como foi o treino de classificação e é isso aí, grande abraço a todos e até amanhã, tchau!